O BIT já passou no Perna da Nova e o Depôs de Jornal Nacional. Você falou da média de altura, né? Tá. Serve 1,88m e só não é maior porque o Zybikovic tem um pouco mais de cento pra cima. Sim, velho. Vamos lá pra ir. Ele é baixinho. Também só ele. Só ele. Só ele. Zybikovic número 14. Só ele. 1,69m. O resto é de 1,80m pra cima. Não digo uma coisa, aquela é alta, uma velha alta, uma velha alta, um cinto é alta. Vamos lá em alta. . . . . . . . . .